Fala, seus cozidos! Estão preparados para mais um vlog? Então já se inscreve aqui no canal, me ajuda. Curte o vídeo, beleza? Hoje o vídeo vai ser o seguinte, vlogzão em Barcelona, tio. Porque nós não é pouca bosta, não. Viajei no começo do ano pra lá, fiz um vlog pra vocês e vocês vão comigo nessa, beleza? Vai ter meu treino, vão conhecer um pouco da cidade, vão ver o Zona Carol, óbvio. Então não esquece, deixa o like aí e curtam o vídeo, beleza? E ó, queria que vocês reconhecessem o meu esforço nessa quarentena pra entreter vocês. Que eu sei o que vocês estão sentindo, que eu também tô de saco cheio dessa quarentena. Mas vamos que vamos, é importante ficar em casa e solta o vídeo aí, tamo junto. Mentira, o vídeo só vai começar depois que você deixar o like. Viu? Não deixou, não começou. Ah, agora você deixou, então vai começar. Seguinte, me ajuda aí que a meta de like pra soltar o próximo vídeo, que é a minha trip em Paris, vai ser 650 likes, fechou? Então me ajuda aí, caralho. E se já deu 650, curte também, vamos dobrar a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Que não tem meta, mas tem meta, fechou? Valeu, é nóis. Mozão, fala pros meus seguimores o que a gente tá fazendo. Vamos treinar. Que horas são? 9h37. E hoje tá muito frio, porque não tem som. Nem no Brasil a gente acorda esse horário, mas viagem é assim mesmo, cara. A gente já se trocou, se arrumou, tomou café e agora partiu o treino. Chegamos. Olha a Carol no espanhol. Não pode ser espanhol, por favor. Não, português. Não vou falar espanhol, só porque você tá me doando aí. Por favor, abre o espanholcito para ela praticar. Melhor, melhor. Melhor, sim, sim, melhor. Espanhol, sim. Sim. Vale, vale. Vale. Ah, já estamos em casa. Perfeito. Espanhol, Carol. Já firmamos. Sim? Sim, perfeito. Que bom. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Professor? Nós estudamos espanhol. Estudamos três temporadas completas de La Casa de Pavela. Bom, vou treinar aqui. Vai ser treino de crossfit. Aquelas coisas chatas de reme, bump. Então, não vou filmar não. No máximo, um steakzinho aí de leve para vocês, porque ninguém quer ver isso, né? A gente quer ver peso. É verdade. Fechou? Então, já já a gente volta aí. É, vou mostrar a cidadezinha de Barcelona para vocês. E falar um pouco dos micos que a gente tá pagando, que não é poquito, não. É bastante mico. Dale. Se liga, o treininho, ó. Vai ser mil de remo, cinquenta burps, cinquenta de ouve,inte burps, cinco clean jerks. Tem que ser direto. Vão ser seis rounds. Um round fácil, moderado, um forte. Aí volta um fácil, moderado, um forte. Beleza, eu fiz esse treino uma vez lá com a Sam Briggs, que ela colocava mil de remo, cinquenta double under, trinta burps e um vai e volta de sledge. E tem descanso de dois minutos por round. Mas só que eu pego essa base e vou variando com o que eu tô a fim de fazer. Porque é assim que nós trabalha. Fechou? Bora lá. Pronto. Cardiozão feito. Agora, dá uma de guimadeira. Trabalhar aqui, abdôme, cor. Porque eu quero ficar forte igual a ele, né? Bora. Só que um dia HD, não sei se tá filmando, mas... Aí, ó. Seus cozidos. Eu sei que muita gente vai ver o vídeo por causa do treino. Então, se liga. Primeira parcial em 6h30, remando pra entre 2 e 2h05. Aí, o moderado, eu piorei um pouquinho, porque o burp aqui tava muito mais rapidinho, né? Mas a partir daqui foi suave. Foi melhorando e mantive o pacing tudo. Aí, no moderado, eu remei pra 1h55, 2h. E o forte, remei pra baixo de 1h55. E aí, fui só baixando o tempo. Aqui eu demorei um pouquinho, porque foi o que eu filmei pra vocês. Aí, baixou, baixou. A ideia é sempre baixando o tempo. Porque se você vai aumentando, você tá treinando pra ficar pior. Então, não faz sentido. Vambora curtir o Barcelona um pouco agora. Os fissurados de treino. Péssimas notícias. Não vai ter mais treino hoje. Fala, programacion. Vamos. Passear com la buceta. Não. Porque buceta é ônibus espanhol. Não, autobus. Não, buceta. Ônibus é buceta. O que mais? O que mais, mozão? Fala. Vamos passar um pouquinho de frio. Passear com o buzão, conhecer os pontos turísticos, passar frio. A noite jantar. Comer tapas. E é isso aí. Vamos mostrar um pouquinho do passeio. Dale, fuego. Mostrar um pouquinho do passeio, de Barcelona. O que mais? Não sei mais o que falar. Ah, compra a Palmilha to Fitness. Compra. Link na descrição. Link na descrição. Não andamos nem de treino em São Paulo pra vir andar aqui, né? Em euro é foda, galera. Tudo cinco vezes mais caro. Pá, chegamos na Cunha de Canoa. Vamos passear. Vale, vale. Mozão, do jeito que eu tô filmando aqui é pra colocar no seu canal. Só você aparece. Vou filmar um pouco dessa cara linda aqui. Ô, mozão. Fala aqui. Pergunta que não quer calar. Os pratos estão vazios. Tá comida? Ai, que delícia. Olha, tamo aqui na Praça da Espanha. Não, da Praça da Catalunha. Da Praça da Catalunha. Mas ela é da Espanha também. A Catalunha é da Espanha, então ela também é da Espanha. Tamo indo pegar o nosso caminhão lá. A nossa buceta. Olha lá, esperando nós. Vamos turistar. Olha aí. Chegamos no ônibus. E vamos fazer o tour aqui. Seguinte, esse ônibus é legalzinho, né? Nós vamos ficar pouco tempo aqui. Aí eles chegam, te dão um fonezinho. Você liga ali, ó. Escolhe a língua que você quer. A gente escolheu italiano. Mas é porque a gente é trouxa. Na verdade, ela vai mudar, né, mozão? Você vai mudar, né? É de baixo. Você não tá vendo o fone que tá ligado, né? De baixo. Errou! E aí, aqui no fone, eles vão explicando cada ponto. É legalzinho. É bom porque você conhece toda a cidade, né? É, e se você quiser descer em algum lugar também, eles param, aí você desce. Ponto turístico, né? Não é tipo assim, quero descer aqui no banheiro, vou lá e desço. É maneiro, é maneiro. A gente vai mostrar o mais legal. O que a gente achar, na nossa opinião. Toma, então. Vamos com nós. Mira, galera, aqui é onde eu guardo o meu iate, em Barcelona. Não é, mozão? Não é, o James tá demorando pra preparar ele. Ah, não, nesse frio a gente não case de iate, preferimos ir de ônibus. Ah, 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 am! Música Paramos aqui no, como que é o nome? Parque Gael Descemos no parque, fala a novidade Tem que pagar Pra entrar no parque, você não me avisou? É Porra, um parque pra entrar no Ibirapuera Mas paga pra entrar na Disney É parque É parque, aqui é parque Muito bueno Tá aprendendo Bom, enfim, tem que pagar e nós não vamos entrar É isso, vocês vão ver só o daqui Achou o banheiro, mozão? Quer cagar? Não, garota, não existe Não quer cagar? Não, cagar é ótimo Tá bonita? Nossa, não Acertou Que essa boquinha tem que comer o frango frito Aí ó, fomos lá na praça Andamos, andamos, andamos Não pagamos pra entrar lá onde tem a vista A gente decidiu não pagar, a gente nem sabe quanto é que é Voltamos pro busão, vamos continuar o tour Vamos ver o que essa cidade maravilhosa Com esse tempo maravilhoso Nos reserva Salve Passeio acabado Vamos comer Seis e meia, vamos comer Estamos com fome mesmo E é isso aí Vamos comer? Pedimos o beijo Tchau Aí ó, chegamos no restaurante Estamos na fila de espera Alguém tá brava Alguém tá brava Para de sorrir, você tá brava Tava me xingando até agora É galera, a vida como ela é Tava me xingando aqui até agora Mas já já a gente senta Uma horinha pelo menos Fuego Boa galera, então é isso Conheceram um pouquinho aí de Barcelona Espero que eu possa ter dado uma ideia do que é a cidade pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo E não só curtido emocionalmente Mas curtido como apertar o botãozinho do like aqui Porque me ajuda, porra Fechou? Então valeu, até o próximo vídeo Tamo junto